Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser eu quero nele Jesus E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Yeshua 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 meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado, é o mais belo, entre milhares e milhares Meu amado, é o mais belo, entre milhares e milhares Não se vai encher o nosso dinheiro, não se vai encher a igreja Não se vai conhecer, Jesus Amado, é o mais belo, entre milhares